Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pelo Brasil, então fica aí a dica o disco acaba de ser editado no Brasil e pela Music Brokers e temos aqui a entrevista também feita pela Natália com o CJ Ramon Legal, e tem a ver o som do CJ Ramon e com os Bad Shoppers com o som do Ramonis? Ah, tem, tem e ainda mais pela produção do Daniel Ray, que produziu uma série de discos de alguma forma acho que é um tantinho mais gritado do que os Ramonis ali mas a influência dos Ramonis permeia todo o bom o som Obrigado, Mr. Rodrigo Carneiro Palmas para ele A auditória está melhor agora Obrigado Ramonis é influência Posso falar agora? Ramonis é influência também do Cat Side? No início do Cat Side, sim, a gente escutava Ramonis a gente tocava um cover, Pet Sematary mas lá no início, bem no início mesmo a gente escuta Ramonis, mas eu não tenho escutado muito não, para ser mais sincero, não sei se eles escutam eu tenho dois CDs deles, mas eu não tenho escutado não Eu estou vendo que vocês até aprenderam a tocar então, acho que vocês não escutam mais Ramonis, é isso? É, eu não escuto Brincadeira Vamos de Natália Birkhoz Tem uma outra pessoa, sempre tem pessoas bonitas aí, né? Vamos de Thaís, né? Thaís também, como vocês podem ver aí do outro lado da tela Thaís também ganhou a promoção do Cat Side aqui no showlivre.com se inscreveu, está aqui então façam o mesmo, entrem ali na nossa sessão de promoções saibam toda a programação do Estúdio Show Livre e mandem suas perguntas quem sabe você não vem aqui fazer uma pergunta também para a sua banda preferida, né? Thaís está até com a camiseta da banda aí Qual que é a sua pergunta? Hoje em dia, no meio de tantas bandas novas é preciso ter algo diferente para se destacar O que o Cat Side tem de diferente? Eu não vou falar das outras bandas eu vou falar da gente que a gente é e as pessoas entendam como quiserem O Cat Side tem muita mensagem a gente manda muita mensagem a gente gosta muito de botar dar ajuda para as pessoas quando a gente fez o Zona e acabou a gente falava que eu não sei de autoajuda, inclusive eu não sei de autoajuda as letras falam bastante falam diretamente com as pessoas as pessoas se identificam muito com as letras falam assim pô, essa música foi da pra mim isso que a gente acha legal nenhuma música do Cat Side você pensa assim pelo menos você vê dessas novas você fala assim pô, essa música não me disse nada todo mundo fala pô, as músicas do Cat Side não tem uma que não me diga nada todas me falam alguma coisa e eu paro para prestar atenção nessa letra tem alguma coisa essa letra bacana pode ser não gostar do som não gosto de som não curto pesado mas leve eu falo pô, essa letra é bacana isso que a gente fica feliz não sei outras bandas mas a gente a característica nossa é essa e o visual também eu acho não vejo muitas bandas fazerem isso não sei se alguma banda faz não estou falando nada mas a gente gosta de botar a gente não gosta de a gente curte camiseta calça jeans um tênis mas a gente gosta de fazer uma coisa diferente até porque a gente curte não é uma coisa forçada nem nada a gente curte essa parada de dar bem vestido e as pessoas falam isso pô, vocês estão bem vestidos vocês vão dar um legalzinho aliás, até a tradição no rock and roll principalmente na década de 60 se vestir bem para tocar bem e com a influência nossa dos anos 60 é gigantesca então nada mais justo do que a gente se vestir a caráter ressuscitar agora, quem escreve as letras? você, Brian? não, claro que não por que será que eu falei isso? você falou da histeria inclusive saiu uma matéria com a gente que a Inside ressuscita a histeria dos anos 60 a gente achou bem bacana uma moral para a gente eu escrevo as letras todas as letras são verdadeiras falam a verdade não tem nada de ficção ali é tudo real tudo aconteceu as músicas novas o sonho acabou são coisas que acontecem na minha vida coisas que acontecem comigo coisas que eu vejo com amigos meus com pessoas que estão à minha volta e eu acho legal de falar sobre esse assunto nem todas são sobre mim mas sabe falam todas tem uma história uma coisa real não é uma coisa assim ah, vou escrever uma história vou inventar não existe é tudo real legal vamos lá, Nath tem mais perguntas aí no site? vou fazer mais uma? mais uma última vamos nessa então a banda já teve diversas formações tem uma usuária aqui que está como curiosa que pergunta qual é a relação que vocês têm com os outros integrantes? não temos mais contato não temos mais contato mesmo mas não é por nada é por correria porque a gente está trabalhando a gente está tocando outros estão estudando há pouco tempo eu encontrei um ex-baixista o primeiro baixista da banda tipo, ele está estudando então a gente não tem muito contato porque a gente está sempre fazendo show final de semana meio de semana tem ensaio essas coisas então a gente não tem muito contato o baterista antigo também tipo, ele ficou fora do Brasil um tempo e o baixista antigo também está fora do Brasil então a gente não tem muito contato não foi nada não teve briga nada foram dois baixistas e dois bateras que saíram da banda caramba, meu dois baixistas espero que essa informação fique para cima eu também espero eu nunca vou te abandonar vocês andam perdendo contato com alguns amigos por conta de agenda de tempo o tempo está meio escasso diminuiu a vida social aí da banda? diminuiu curiosamente, para mim pelo menos meus amigos estão comigo são a galera da banda e a galera da equipe eles estão sempre juntos então eu não perdi nada mas a vida social ela dá que vida é cortada meio de semana e olhe lá é, pode crer final de semana vocês estão trabalhando sempre vamos de música então? aliás, acho que vocês vão trocar de baterista já estou treinando aqui quando terminar a faculdade vamos lá CatSide no Estúdio Show Livre eu vou te dar